Que saudade eu tava de gravar um Zerando Rio, cara! Vou gravar mais um Zerando Rio, saindo agora de Búzios, tô aqui em Búzios, vou fazer uma trilha, vai numa praia que também tem areia rosa, vai fazer um monte de coisa, vão acompanhar aí. E tô gravando com a câmera boa, com a Sony, então solta a vinheta, vamos começar mais um Vai Zerando Rio, no estado do Rio de Janeiro. Bora! E a primeira paradinha vai ser o Pai Vitória, a ponta do Pai Vitória, tamo ali com a galera aqui do Grajaú, também o Bruno do Lagos Trilhas, pra mostrar pra gente aí a trilha. Dá pra ir de chinela, né? Dá pra ir pela praia, mas o bom sempre é fazer trilha de botinha, com certeza. Isso aí Nelson, como é que tira a foto? A vida é de um Instagram, ali ó, Nelson Saldanha, olha lá, olha lá. O pessoal achou que fazer foto é mole. Os vestidores é muito bom, né? Mas também com essa vista aqui, olha isso, absurdo. Bora, bora, bora. Vai, aparece aí. Vai, aparece aí. Vai, aparece aí. Vai, aparece aí. In-between the lines Underneath your bedsheets It started fun But now I'm in too deep Into this flow A zero-sum game That I would lose There's no sipping past it Every time you walk away from me I want you How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you So shameless Can't get enough Where you went 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 Cara, Búzios é perto do Rio de Janeiro Pra quem não conhece Aqui é a região dos lagos, né Tem Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo É, eu acho que são esses três mais famosos aqui Búzios é um pouquinho mais chique que as outras, né O pessoal mais com dinheiro, cheio da grana, vem pra cá Mas também é de 2 horas e meia, 3 horas Dependendo do trânsito lá do Rio de Janeiro Então vale a pena Cheio de Argentina aí Se você quer comer uma empanada boa Tem uns argentinos e fazer uma empanada maneira aqui Tem a Rua das Peras Mas aí a gente tá mais focando na parte de natureza Acho que o Rio do Rio Acho que o canal aqui faz aonde É a mais natureza, né? É, é isso, cara Daqui a pouco a gente vai até mergulhar Que eu tô aqui de roupa, né Ainda, pé da praia, né? Caraca, né? Pra gente tá fazendo a missão trilha Chinelinho como sempre Aí perto da nossa pousada aqui Até perto também da Rua das Pedras A gente chegou na praia chamada Praia do Forno Não é a Praia do Forno lá de Arraial Também é bem maneira a Praia do Forno Tem vídeo meu aqui já mostrando o de Arraial E aqui a praia O diferencial dela é que a areia É aqui, ó Meio, sei lá, rosa Meio vermelha, meio salmão Bem bonito Não sabia nem que existia também uma praia aqui No estado do Rio de Janeiro com praia rosa, né? Bem maneiro Confere aí Já de volta aqui na pousada da Pedreira Galera já começou a almoçar Nem me inspirou, né? Só porque eu ia gravar esse finalzinho do vídeo Mas tudo bem Foi rapidinho esse vídeo, né? Foi a ponta do Pai Vitória E também aquela praia rosa lá praia do forno Se você tem gostado de Zerão do Rio E até o próximo Vaz Aonde Que eu não sei qual vai ser E o camarão aqui E o meu camarão aí, pô E também confere lá as fotos Que tá no arroba Vaz Aonde No meu Instagram Confere as fotos lá do Pai Vitória Que ficaram sensacionais Nível aí, Fernandes de Noronha Cara, Búzios Tem muita coisa pra explorar A gente não conheceu nem, sei lá 1,30 avos das praias Que tem aqui em Búzios E amanhã a gente tá indo pra Arraial do Cabo Que a gente vai mostrar umas trilhas secretas Lago do Amor, se não me engano o nome E já se inscreve no canal Pra você acompanhar esse vídeo também Valeu? Fui!